Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio das Quintas de Leitura. Eu sou António Portela, artista residente do agrupamento, e hoje vamos ter um especial de Natal. Queria partilhar convosco uma história muito engraçada da Clara Cunha. — Feliz Natal, Lobo Mau. Espero que se divirtam. Esta é a história de um lobo mau, que na noite de Natal andava à procura da Capuchinho Vermelho, mas não a encontrou. Quem ele viu foi o Pai Natal, que estava escondido da avózinha, que por pouco não o apanhou a comer as bolachinhas. Quando o lobo mau sorrateiramente se aproximou do Pai Natal, gritou — Tu não és a Capuchinho Vermelho? — Pois não, não sou, respondeu prontamente o Pai Natal. — Mas usas uma roupa vermelha como ela, exclamou o lobo desconfiado. — Não sabes quem eu sou? Perguntou o Pai Natal perplexo. — És um senhor um bocadinho velhinho, com as longas barbas brancas, uma grande barriga redonda e uma roupa de Capuchinho Vermelho. — Oh, a minha roupa apenas é vermelha, com uma capa do Capuchinho Vermelho. Olha lá bem para mim. Já sabes quem sou? — Ah, és o avô do Capuchinho Vermelho? Perguntou o lobo. — Não, sou o Pai Natal. Explicou ele, já um pouco aborrecido por não ser reconhecido. — Ah, és o Pai Natal. — Ah, pensava que o Pai Natal era mais novo, mais magro e mais baixo. Mas como é que cabes na chaminé? — Ora, lobo, estejas a ser um lobo mau. Eu sou o Pai Natal e o Pai Natal é mágico. Eu caio até num pequeno buraquinho na parede. — Hum, então se és o Pai Natal de verdade, trouxeste-me um presente? Perguntou o lobo com a língua de fora a salivar. — Ah, agora eu faço as perguntas. Tens-te portado bem? — Sim, 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 respondeu o lobo e, nesse mesmo instante, cresceu-lhe a calda. — Estás a mentir. A tua calda está a crescer. — Ah, não sabia que a calda crescia ao dizer uma mentira, disse Baixinho Lobo, incrédulo. — E tens perseguido a Capuchinho Vermelho? — Não, respondeu o lobo enquanto lhe crescia de novo a calda. — E os porquinhos, tens andado a aborrecê-los? — Não, respondeu o lobo enquanto olhava assustado para a calda sempre a crescer. — E a velhinha já pode passear sem andar dentro da cabacinha? — Ah, claro que sim, Pai Natal, disse o lobo completamente enrolado na calda. Então o lobo assustado gritou. — Mas, mas, eu sou o lobo mau. — Se não posso comer a avózinha, correr atrás da Capuchinho, superar e fazer voar a casa dos porquinhos, assustar a velhinha, então o que faço eu? — Ajudas a Capuchinho a chegar à casa da avó e comes uma fatia de bolo. — Ajudas os porquinhos nos trabalhos caseiros e eles ensinam-te a tocar um instrumento. — Não prossegues a velhinha e ela deixa-te dar uma volta na cabacinha, disse o Pai Natal num tom acertido. — Está bem, Pai Natal, eu vou tentar ser um bom lobo. Já podes dar-me o meu presente? Então, o Pai Natal puxou para perto de si um grande saco vermelho e desapertou duas largas fitas de veludo, vermelhas. O seu braço mergulhou no saco e durante uns leves segundos deambulou lá dentro até encontrar aquilo que procurava. — Aqui está. Toma, é para ti. Os olhos do lobo cresceram de espanto. Nem queria acreditar. — Um coelhinho branco? Só podia estar a brincar. Então o lobo perguntou. — Posso dar-lhe uma trinca? — Não. — Sou uma pequenina? — Não. — E correr atrás dele para o mordiscar? — Claro que não, tornou a dizer o Pai Natal. — Então, para que quero eu um coelhinho branco e fofinho, Pai Natal? — Para cuidares dele e com ele partilhares as coisas boas e as coisas más. — Não percebes, lobo? Estou a dar-te a oportunidade de teres um amigo. — Está bem, Pai Natal. Passa para cá o coelhinho branco e fofinho. Então, o Pai Natal ergueu nos seus braços o coelhinho mais fofinho do universo. — Toma-lá, lobo mau, mas tem que cuidar... — Ainda o Pai Natal não tinha terminado a frase. — O coelhinho branco e fofinho mordeu-me o nariz, Pai Natal. — O coelhinho branco e fofinho está a correr atrás de mim, Pai Natal. — O coelhinho branco e fofinho está a mordiscar-me, Pai Natal. — Socorro, Pai Natal! — Feliz Natal! — Obrigado e até a próxima! — Tchau! Legenda Adriana Zanotto